Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Ximango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Bom, foi uma bela visita, né? Achamos o Lula, eu acho ele muito bem disposto, muito firme, decidido a ir até o fim mesmo, com a sensação de injustiça, mas bem humorado, muito bem humorado. Bem humorado. Conversa muito boa. Ele disse que ele é candidato, enquanto não provar a inocência dele, que ele não troca a liberdade pela dignidade dele. Foi isso? Não troca a dignidade dele de verdade. De dignidade pela liberdade de jeito nenhum. E também eu não quero falar com todo mundo ali, porque eu estou sem condições de falar, de ficar muito emocionado. Eu gosto de falar devagar, devagarinho. Hoje eu não estou conseguindo muito. É muita emoção. Eu acho que o correto seria a imprensa poder falar diretamente com ele, em vez de ele ficar de porta-voz, almoço de recados, o presidente. E eu não consigo entender até hoje por que a imprensa não tem. Quer dizer, a questão não é nem só a liberdade do Lula, é a liberdade de imprensa. Cala a boca, já morreu, né? Então, por que as televisões fizeram? Até pediram para eles terem que assistir. Os donos dos grandes jornais e tal, devem ter interesse. Interesse público, interesse também deles. Dar uma matéria, fazer uma reportagem fantástica. Interesse público, né?